Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a modelar um objeto para jogos digitais Mais necessariamente aqui uma espada, como vocês podem ver E essa espada é pedido de um de nossos amigos Nosso amigo Marcelo Luiz Nós temos aqui abaixo até o e-mail dele E esse nosso amigo Marcelo Luiz, ele mandou um e-mail pedindo para que nós criássemos essa espada low-poly Uma espada para ser utilizada em game E também passasse para ele alguns detalhes sobre modelagem para jogos digitais Então para você que deseja modelar qualquer objeto que possa ser utilizado em jogos digitais Esse tutorial será feito para você, ok? Então vamos lá Os primeiros conceitos eu vou passar para vocês aqui E em seguida nós já vamos começar a criar o nosso objeto O primeiro conceito é sobre objetos high-poly e low-poly Quando nós falamos sobre jogos digitais, nós precisamos de objetos que sejam carregados rapidamente Então nós falamos sobre objetos low-poly, ou seja, objetos com baixa quantidade de polígonos Ah tá Daniel, mas eu tenho um objeto high-poly, eu posso usar ele num game? Pode, perfeitamente você pode usar um objeto high-poly num game Porém o game vai ficar travando Ele vai ficar com aquele andamento lento, cheio de lag, cheio de bug Como nós falamos aí nos termos mais conhecidos Então o jogo fica pesado, porque o processamento não consegue carregar toda aquela informação Todos aqueles cálculos instantaneamente, como é a proposta do jogo digital Carregar um objeto bem rápido Então para isso nós utilizamos, obviamente, um objeto low-poly Outro detalhe importante que poucas pessoas levam isso em consideração Os jogos digitais, preferencialmente, não quer dizer que seja uma regra Preferencialmente, requer um objeto sólido O que é um objeto sólido, Daniel? Então vamos lá Mostrar para vocês aqui um exemplo de um objeto sólido Vou criar aqui duas esferas Ok? Criei duas esferas, vou converter essas duas esferas aqui para editable poly A segunda esfera que eu vou fazer uma mínima alteração nela Quase imperceptível E aqui eu pergunto para vocês Qual dessas duas esferas, ou quais as duas esferas podem ser também Mas qual dessas duas esferas é um objeto sólido E qual objeto não é sólido Para quem trabalha com AutoCAD, com Solidworks e outros programas Vão saber disso perfeitamente Quando nós trabalhamos com objetos sólidos São objetos totalmente fechados Por exemplo, objetos para impressão digital Quando você vai imprimir um modelo 3D Essas novas impressoras que tem aí Que imprimem, tá? Então se você for imprimir um modelo Através daquelas impressoras Você terá essa esfera aqui Ela vai passar perfeitamente Então vou até ativar a canetinha aqui Então essa esfera que ela vai passar Vamos ativar aqui o verde, ok? E essa outra esfera aqui, ela não vai passar Por que ela não vai passar? Porque ela possui um pequeno buraco aqui Uma pequena cavidade E isso gera um looping Porque o programa, ele vai entender Que a malha dessa esfera é toda essa parte externa E a parte interna também Levando isso em consideração, por exemplo, para a espada Quando eu tenho duas espadas E um objeto vai se chocar fisicamente no jogo Quando ele se choca, ele sabe que essa parte aqui de fora Ela é representada como um sólido Um objeto que vai gerar colisão Agora, se essa espada tiver um pequeno furo Nosso game, ele pode interpretar essa espada Como se possuísse dois lados O lado de fora e o lado de dentro Como se fosse uma casca de ovo E isso pesa a memória, pesa o carregamento E vai gerar uma confusão ali E vai travar o seu game Então, a primeira consideração É que o objeto tem que ser low poly Baixa quantidade de polígonos E a segunda consideração É que o objeto tem que ser um sólido Então, essa esfera aqui não passaria Porque ela não é sólida Ela está aberta Essa esfera aqui passaria perfeitamente para um game Notem que essa esfera possui triângulos Esses triângulos também são aceitos Não há problema Só não pode haver muitas divisões Isso não pode dificultar o carregamento do objeto A terceira e última dica Para vocês que vão exportar para games É a quantidade de objetos Notem que nesse exemplo Vou desmarcar aqui o meu pivô Notem que nesse exemplo nós temos aqui Vários objetos selecionados Vamos habilitar aqui através do menu Configure Viewports Seleção Mostrar a seleção aqui na Viewport E notem que nós temos aqui Um total de Acabei não selecionando aqui Agora sim Temos um total aqui de 12 objetos selecionados Então essa espada Ela é composta por 12 objetos Quando na verdade Se nós formos exportá-la para dentro de um engine Nós precisamos ter somente um objeto representado com o nome de espada E esse objeto deve ser sólido Um objeto fechado Um objeto sem cavidades Então com esses três conceitos básicos Que nós pegamos aqui Vamos começar a modelagem desse objeto low poly Então posso escolher aqui qualquer uma dessas partes Vou escolher essa parte inferior aqui Vamos habilitar aqui o F4 Vou criar uma cópia dessa parte E vou aproveitar essa mesma parte Já que ela já está pronta A parte da lâmina E vou começar a modelar ela agora Porém Para low poly Então vamos deixar aqui As nossas edges escuras E agora eu posso começar a excluir parte desse objeto Então vou tirar aqui o Tub Smooth Vamos remover essa parte aqui do topo Vou mudar aqui essa seleção Já tenho Um maior costume com a seleção quadradinha Agora sim Removemos aqui a parte do topo E podemos começar a excluir parte desse modelo Então notem aqui por exemplo Vamos dar aqui um ring Ele vai selecionar até essa parte mais abaixo aqui Vamos tirar parte dessa seleção Então na vista front mais uma vez Tiramos aqui parte dessa seleção Aqui o mesmo procedimento Vou tirar parte dessa seleção Até aqui tudo bem Damos um looping E damos um ctrl remove Então já reduziu bastante a quantidade de polígonos dessa espada Mais uma vez Vamos tentar aqui nessa parte Vamos tentar aqui nessa parte Eu tenho que tentar manter Esse mesmo formato Porém com a quantidade menor de polígonos Vamos começar a reduzir esses polígonos aqui da borda Então vamos vir aqui Vou selecionar aqui uma certa quantidade Vamos dar um looping E agora damos um ctrl remove Vamos ver lá na base se não alterou nada Até aqui aparentemente está tudo bem Vamos dar mais um loop aqui nessa parte E removemos Aqui abaixo como vocês podem ver Eu já posso selecionar aqui alguns loops Então damos aqui um looping e um ctrl remove Vejam que a espada agora já tem uma quantidade bem menor de polígonos E aqui o mesmo procedimento Então vamos tentar saltar aqui alguns pontinhos Vamos dar um looping Remove Aqui o mesmo procedimento Looping remove O ctrl remove Para não confundir aí Esses pontos aqui, essas edges Podemos remover todas Já que é uma parte reta Então damos um looping e um ctrl remove Aqui nas laterais Vejam que ainda há uma grande quantidade de polígonos do outro lado Mas como nós temos a nossa ferramenta simetria Então não vou fazer dos dois lados Depois eu habilito a simetria Já vimos um tutorial só sobre isso Correto? Então nós não precisamos Inicialmente nos ater aqui A corrigir essa parte simétrica O outro lado do nosso modelo Aqui eu vou selecionar de dois em dois saltando um Então vejam como já está Reduzindo bastante a quantidade aqui Vamos dar um looping remove Seleciono dois saltando um Seleciono dois saltando um Seleciono dois saltando um E assim por diante Ok? Aqui eu vou até tirar essa seleção Vamos dar um looping e remove Mais uma vez Aqui vocês vão notar que Nós não precisamos dessas linhas passando diretamente Nesse ponto Então vou selecionar essas linhas aqui Vou dar aqui mais uma vez um control remove Então veja que eu dei um control remove somente nas linhas Aqui abaixo também eu vou fazer o mesmo procedimento E vou ligar a parte de cima na parte de baixo Então veja que aqui eu vou ligar esses pontinhos Através de um connect Aqui eu faço o mesmo procedimento Ligo esses pontinhos aqui através de um connect E vou sempre dar preferência para essa parte da direção aqui da nossa espada Aqui eu dou um novo connect Aqui mais uma vez um novo connect Acredito que aqui esteja bom Vamos manter aqui mesmo Então vejam que para praticar um novo connect Que eu devo remover aqui também alguns pontinhos de vertex Algumas edges aliás Então damos mais uma vez um control remove E aqui eu continuo executando o mesmo procedimento Damos um novo connect Mais um connect aqui abaixo E até aqui está bom Aparentemente está tudo ok A partir desse ponto Nós já podemos fazer aqui Uma limpeza nesse objeto Então a limpeza vai funcionar da seguinte forma Seleciono tudo aqui Excluo Já que nós temos o nosso suporte A simetria Nós já sabemos bem disso E aqui a parte A partir de trás Ou do fundo aqui Como nós podemos chamar Também vamos excluir Vamos ver como que está aqui a nossa seleção Se está ok Perfeito Aparentemente selecionou bem no centro Aqui vejam que acabou avançando Então vou dar um shrink Ok Agora sim posso deletar a metade desse modelo E vejam que temos apenas uma parte da espada Vamos começar agora a simplificar essa espada Então aqui Mesmo procedimento Vou dar aqui um connect Qualquer um desses pontinhos aqui Depois eu posso consertar Tá ok Aqui também Vou jogar aqui um novo connect Vamos dar um connect Nessa parte Esses pontinhos aqui Eu vou remover Aqui também Clicamos em remove E vejam que já melhorou bastante aqui A aparência da espada Mas ainda assim Podemos melhorar mais Então vamos remover aqui Através do control remove E vamos distribuir aqui Esses pontinhos Para fazer uma distribuição uniforme Eu vou utilizar o modificador FFD 2x2 Então seleciono aqui os control points abaixo E vamos distribuir aqui os pontinhos Vejam aí aqui Distribui perfeitamente Ok Aqui nesse ponto Eu tenho um polígono Quadrado Certo Posso converter esse objeto Como edit poly Ou dar um target value Aqui Para juntar esses dois pontinhos E agora sim Eu tenho um quadrado aqui Tá O importante é manter quadrados Ou triângulos Aqui o mesmo procedimento Vou remover essa edge Seleciono esses três pontinhos FFD 2x2 Control points Então vejam que De uma maneira bem dinâmica Nós já mudamos aí Praticamente Todo o nosso objeto Aqui como eu falei anteriormente Nós não precisamos Dessa quantidade de edge aqui Então damos um loop E um control remove Tá ok Então já reduziu bastante aí Como vocês podem ver A nossa espada Agora temos aqui Alguns detalhes na lateral Esses detalhes aqui Ao meu ver Não são necessários Já que nós vamos simular Esse efeito aqui Através do normal bump Então vamos fazer aqui Uma seleção Vamos dar um looping Através desse looping Eu vou conferir aqui Se está tudo ok Se está tudo ok Vamos dar um control remove E aqui temos a parte Low poly da espada Aqui vocês podem melhorar Um pouquinho Se quiserem Tá ok Se quiserem fazer De uma forma Um pouco diferente aqui Fiquem à vontade Aqui é apenas Uma sugestão de topologia Então aqui por exemplo Vocês podem jogar aqui O recorte para a direita Para a esquerda Podem criar aqui Mais um connect E fazer um recorte Aqui central Enfim Fiquem à vontade Mas aqui já é uma topologia Básica Uma topologia apenas Para exportação mesmo Voltando lá No nosso objeto base Agora tenho que Recriar a minha espada Então para recriar Seleciono uma edge Aplico a simetria Uma vez aplicada A simetria aqui Vou copiar esse efeito Vamos converter Como edit poly Seleciono A outra edge Aqui da lateral Aplico a simetria Só que a simetria É num eixo diferente Então nesse caso Aqui o eixo z E flip Aliás o flip aqui Não vai funcionar muito bem Vamos remover aqui Esse symmetry E eu vou aplicar Um novo symmetry Então vamos habilitar Aqui o botão x Escrevemos symmetry E aplicamos a simetria Aqui No eixo z Agora sim Perfeitamente Temos a nossa espada Restituída aí Mais uma vez A lâmina da espada Está ok Vamos converter o objeto Como edit poly Eu já até fiz isso aqui Voltamos a visualizar E vejam que As duas espadas Agora Estão perfeitamente Criadas Tanto a parte Low poly Quanto a parte High poly Só que a parte Low poly A parte Com polígonos Com poucos polígonos Ela está Entrando ligeiramente Aqui para dentro Do nosso objeto High poly Mas eu tenho Que deixar ela Um pouco mais externa Aqui Em relação ao nosso objeto Então vou aplicar Aqui um modificador A esse objeto Vamos lá no modificador Push O modificador Push aqui Eu vou aumentar O valor O value Para que ele fique Aqui externo Vejam aí Que já externou Um pouquinho Aqui a malha Agora sim Podemos converter Como edit poly Convertemos aqui O nosso objeto Agora E observe aqui Também Outro detalhe Importante Vamos voltar Aqui a visualizar Aqui na base Nós temos Esses segmentos Esses segmentos Aqui eles podem Conectar A esses segmentos Aqui da parte De cima Então vejam aqui Que eu posso Fazer aqui Por exemplo Aqui um cut Tá Vou fazer aqui Um cut Até essa parte Aqui Aqui eu vou fazer Mais um cut Aqui mais um E aqui mais um Então fiz quatro cuts Aqui Vou remover Essas edges Aqui que não São mais necessárias Vamos tirar Aqui Seleção Damos um Control remove E agora Essas edges Aqui eu posso Ligar Lá na parte De baixo Então mesmo Procedimento Aqui Removemos Essas edges Vamos dar aqui Um control remove Vou pegar Essa primeira edge Aqui Vou deixar Ela aqui Nesse ponto Mesmo Mostrar pra vocês Daqui a pouco Porque isso aqui Vai virar um Polígono De quatro lados Então aqui Eu vou pegar Essa segunda edge Vamos tentar Conectar Lá na parte De cima Então vamos Fazer aqui Por exemplo Um connect Aqui também Faremos um Novo connect E vejam que Nós podemos Temos várias Possibilidades De mudar Aqui A nossa topologia Simplesmente Aqui Mudando a nossa Topologia Só que neste caso Até pra facilitar Pra não demorar Demais o tutorial Eu vou manter A topologia anterior Então vamos Selecionar aqui Aplica a simetria Mais uma vez Damos um flip Aqui E eu vou manter Aquela mesma Topologia inicial Aquela topologia Que nós criamos Lá no início Aqui eu só vou Distribuir um pouquinho Melhor aqui Esses pontinhos Então vamos lá Na vista front Vista front Aqui eu seleciono Esses pontos Pego o modificador FFD 2x2 Pode ser o 2x2 Ou o 3x3 No caso aqui O 2x2 Ele atende melhor E distanciamos Aqui esses pontinhos Tá só Pra deixar aqui A topologia Mais relaxada Mais tranquilo Então como vocês Podem ver aqui Nessa parte de baixo Agora Já podemos excluir Essa edge Através de um Ctrl remove E aqui também Posso dar um Remove Tá pra manter Aqui um polígono Quadrado Que é melhor Do que um polígono Simples Vamos ver aqui Nessa outra Esse outro lado Que eu acabei Excluindo também Então vamos dar aqui Um connect Aqui eu vou fazer Um Antes de dar Esse connect Aqui Ou remover Vamos dar um connect A parte de cima A parte de baixo E agora sim Com a ferramenta cut Eu recorto Desse pontinho De vertex Até esse Agora na vista front Eu vou alcançar Aqui a mesma altura Do pontinho anterior E pra finalizar Remove essa edge Através do remove Perfeito Nossa topologia Da parte aqui Da espada Tá pronta Agora vamos fazer A parte aqui Desse punho Dessa parte Superior da espada Então vamos Voltar na vista front Vou fazer aqui Um efeito Bastante interessante De alinhamento Onde eu pego Todos os meus objetos Menos a espada Tá Já que a nossa espada Ela possui O ponto central Já definido Nosso objeto inicial Vamos lá na hierarquia Effect pivô only Center to object Então todos os objetos Estão centralizados Agora vamos lá No alinhamento E eu vou alinhar Todos esses pivôs Na minha espada Alinhei todos os pivôs Eu vou alinhar Pivô com pivô Tanto o objeto Current object Como target O alvo E vou alinhar também A orientação Ou seja A rotação Clicamos em ok Vejam que os nossos objetos Estão perfeitamente alinhados Então a vez que fizemos isso Aqui acabou modificando Deve ser que havia algum grupo De objetos Deixe-me dar aqui um ctrl z Vamos converter primeiro Eles em edit poly Vou criar aqui por exemplo Um box Vou alinhar esse box A minha espada Através do alinhamento Veja que eu alinhei aqui Tanto o nosso pivô Como a orientação Converto esse objeto Como edit table poly Deixo somente Esses objetos Aqui na cena Como vocês podem ver Aqui toda essa parte Do cabo E nosso box Esse box Vou dar aqui Um itet list Vamos marcar aqui Todos os objetos Que estão disponíveis Na cena Através de um itet Agora eu vou Excluir esse box Simplesmente Então vejam que agora O alinhamento do punho Da espada Está perfeitamente criado Eu posso alinhar aqui A qualquer momento Bem rápido Porque o ponto pivô Da espada É o mesmo A mesma posição Do ponto pivô Do punho Então aqui Como vocês podem ver Rapidamente nós Interpolamos aqui Entre os objetos Agora nós vamos criar O objeto low poly Aqui Dessa parte do punho Só que eu preciso Que esse punho Já esteja colocado Aqui na minha espada Para eu poder acompanhar Aqui esse tamanho Ou essa parte aqui externa Então primeiro Selecionamos essa borda Aqui Vamos começar aqui Por essa base Aqui dessa borda Ok Nessa base aqui Vamos dar um pequeno Inset Vamos inserir aqui Um polígono Não sei se está dando Para perceber Vou trocar aqui A coloração desse objeto Então desse objeto Aqui eu vou colocar Uma coloração Um pouco mais escura Para facilitar Agora sim Damos aqui um Inset Agora vamos dar um Extrude Até que ele Sobrepõe aqui Essa parte Esse detalhe aqui Que nós temos Então ele sobrepôs O detalhe aqui Ok Para aquelas pessoas Que gostam de fazer Com muito mais detalhes Com muito mais Jeito aqui Vocês podem selecionar Aqui esses pontinhos De vertex E acompanhar Aqui o desenho Então por exemplo Aqui eu vou Tentar acompanhar Esse desenho Aqui em volta Vou fazer aqui Vou reduzir O tamanho aqui Fazer aqui Já ao mesmo tempo Vamos tirar A seleção Vamos reduzir O tamanho A seleção A seleção Legenda Adriana Zanotto